Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. Hoje falamos do maior órgão do corpo humano, a pele. E de várias plantas medicinais que podemos utilizar para tratar, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Nos próximos vídeos vou dar-vos várias receitas de óleos desmaquilhantes, cremes e pomadas naturais que podem fazer facilmente em casa para utilizar na vossa pele. Mas hoje começamos por falar de 4 plantas incríveis que são as que mais utilizo para tratar a minha pele. E olhem que eu preciso. Vou começar por falar de uma das minhas plantas preferidas, que é a bardana, a raiz de bardana, que é essencialmente uma planta que desintoxica o sangue. Quando temos problemas na pele, quer seja uma comichão ou acne, por exemplo, podemos estar a falar de uma inflamação, mas também há situações em que o nosso corpo está intoxicado e precisamos de o desintoxicar. E a bardana vai purificar o sangue e limpar a pele de dentro para fora. Como a bardana também tem propriedades diafréticas, faz-nos transpirar, excretando toxinas do corpo através dos poros da pele. A pele é um espelho do que se passa no interior do nosso corpo. E o que a bardana vai fazer é aumentar o fluxo de sangue à pele, estimulando a capacidade de regeneração e melhorando a sua textura. E por isso ajuda muito em várias patologias da pele. Outra planta desintoxicante é o cardomariano, que ajuda o fígado a expelir toxinas. O fígado, sendo um órgão de desintoxicação, ajuda a limpar o corpo, tal como um filtro que limpa o sangue. Por isso, quando começamos a intoxicar, devido à água que ingerimos, aos alimentos, até mesmo à nossa própria respiração, também precisamos de dar atenção ao nosso fígado. O cardomariano é uma planta fantástica que chega mesmo a regenerar as células do fígado que foram danificadas pela cirrose, veja bem. É uma planta extremamente poderosa para o fígado. Não é saborosa, não é? Mas podemos tomá-la num batido de frutas e vegetais e quase não damos por ela. Ou então podemos fazer um chá misturado com outras plantas que tenham um sabor mais agradável para não notarmos o sabor do cardomariano. Outra planta que oferece vários benefícios à nossa pele é a calêndula, que é uma planta antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante. Aliás, a Agência Europeia de Medicamentos refere que a calêndula deve ser utilizada num tratamento de pequenas feridas, queimaduras leves e pequenos golpes que possam surgir nas mãos e nos pés. É uma planta muito útil para ter sempre em casa. A calêndula atua na regeneração da pele danificada e potencia a síntese de colagênio. E para além disso, também ajuda a atenuar o envelhecimento progressivo, ou seja, as nossas rugas. Vamos fazer vários produtos naturais com esta planta, desde óleos a cremes, desmaquilhantes e muito mais. E são muito fáceis de fazer em casa. Por isso, se ainda não subscrever o canal, não se esqueça de o fazer para não perder a série de Skin Care Herbal, que está mesmo aqui a chegar ao canal Green Medicine. E já agora, se este vídeo está a acrescentar valor à sua saúde, não se esqueça de me deixar um like. Eu agradeço. E agora falemos das rosas. As pétalas de rosa podem ser consumidas em chá para obter todos os seus nutrientes, e são bem saborosas. Ou então externamente, na forma de água de rosas ou de óleo de rosa. Tanto um como o outro podem proporcionar benefícios calmantes e anti-inflamatórios para a pele. Sabia que a água de rosas, tão conhecida desde a antiguidade, continua a ser utilizada na cosmética moderna? É verdade. E as suas propriedades continuam a ser reconhecidas e valorizadas. E é tão fácil de adquirir ou até mesmo de fazer em casa. A água de rosas é a combinação de água filtrada com óleo de rosa encontrado nas pétalas. E hidrata, purifica, acalma e limpa a pele. Seja através do seu óleo ou da água, as pétalas de rosa são potentes antioxidantes que fortalecem e regeneram as células da pele. E neutralizam os radicais livres, veja bem. E embora seja uma boa solução para todos os tipos de pele, são excelentes para a pele seca devido às suas propriedades extremamente hidratantes. Mas mesmo para quem não tem a pele seca, as rosas são benéficas porque equilibram a hidratação da pele. Como ajudam a manter o pH da pele equilibrado, as rosas também reduzem a oleosidade e aumentam o teor de água na pele. A água e o óleo de rosas também são ricos em vitaminas A e C, que ajudam a combater o envelhecimento da pele e a produzir colagênio. Claro que existem muitas outras plantas a que podemos recorrer para obter uma pele mais saudável. Esta lista não é de todos que têm. Mas estas são muito fáceis de encontrar em lojas de produtos naturais. Na próxima semana começamos uma nova série no canal, o Herbal Skin Care. Por isso, se quer começar a confeccionar, a preparar os seus produtos naturais para a pele, não perca. Eu despeço-me por hoje, mas volto na próxima semana. Até lá já sabe? Cuide-se! Cuide-se!